E aí, galera, suave, mano? Todo mundo reunido. Vem cá, só pra constar, qual leve vocês estão? Eu tô 1176. Tá, 1176. E você, Crinzo? 1.300. Crinzo? 1.10. Quanto você tá? 1.10. 1.10? E você, cara? 1.358. Caraca, é, eu tô 1.332. 1.332. Eu acho que tá meio balanceado, né? Não tá tão longe. É, cês tão afim de... Puts, o pior é que o spawn point de todo mundo tá longe, né, mano? Cês tão afim de... Cês tão... O seu tá aqui? Eu tava querendo fazer factory. Ah, tá querendo fazer factory? Não, não. Eu ia falar pra vocês pra gente testar um PVP inicial, mano. Tipo, nós aqui contra, tá ligado? Ah, eu achei ótima ideia, mano. Bora, vamo. Eu achei maneiro, mano. Eu tô com medo agora, se eu tô no vizinho. Acabei de pegar uma light. Dá pra mim, por favor, dá pra mim, por favor, dá pra mim, por favor. Vou guardar, eu aceito troca. Eu acabei de gerar e eu peguei uma Buda, então. Buda? Ah, interessante uma Buda, hein, mano. Se você quiser depois fazer uma troca nela, vamos conversar. Eu também aceito, eu também faço uma troca, hein. Ou apostar ela, sei lá, mano. Não, apostar não, apostar não. Ah, então beleza. É, a Buda é interessante. Tipo, eu só consegui agitar ela só por ter mesmo, pra ter mais opções. Mas a fruta que eu quero usar não é a Buda, tá ligado? Então, dane-se. E a fruta que eu quero usar também não é a mera. Que eu tô usando a mera, mas a mera é bem ruimzinha, velho. Cara, pra ser bem sincero, entre as frutas que eu tenho aqui, é porque o foda é que agora eu tô cada alma, né, mano. Se eu não tivesse cada alma, eu juro por Deus que eu pegaria essa mágoa aqui e despertaria ela, velho. Ah, filho. Eu tenho. É, então. Cara, eu queria ter a... Despertar, é despertada, então. Vou despertar hoje, filho. Ah, beleza. Sozinho? 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 Depende. Você quer me ajudar? Não. Claro que não. Eu não vou despertar ela, porque eu vou querer... Cara, eu queria a Goro, velho. A Goro, eu tenho ela também. Ô, vocês não querem fazer por round? Como assim? É, vem cá, todo mundo coliseu aí no part-bound. Ah, que verdade. Qual é o local do seu? É, valeu, Therese. Verdade. A gente não tá mais no mundo 1, né, mano? É, dá pra gente fazer evento legal. Nossa, vai tirar o PVP Callite? É, infelizmente, mano. Putz, boa sorte. Pô, sabe o que eu tenho aqui que é muito interessante, velho? Pra esse nosso PVP experimental aqui? O quê? Só que eu não vou usar, é claro, porque ainda não tem como usar. Olha o que eu tenho, né, meu irmão? Ah, sem Goku, em Goku. Ah, o tridente só é chato, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, o que eu tenho aqui, ó. Hengoku. Quem vai ser os primeiros? Eu tenho esse também aqui. Ah, os primeiros, a gente pode ir de acordo com o level, né, mano? O Crazy Tag Level. Eu tô 1176. E o Krinzo tá? 1010. E você, Losh? 1.303. Tá, então vai o Krinzo e o Crazy. Depois eu e o Losh e o Khan, sei lá, com quem vencer. É, com quem vencer. Vamos ver o Crazy, então vem. Vamos, Krinzão. Vai, vamos ver os dois. Eu vou contra você aí, né? Ué, você vai contra ele, ué? Por quê? Tá, nada. Tá com algum medo, mano? De bater lá contra mim, véi? Não. Ah, tá. Meu Deus, Krinzo. Dá muito dano também, mano. Nossa, o Krinzão é muito ruim, véi. Eu não sou nada certeiro, só que a minha Light não dá muito dano, mano. Hum, deixa eu... Dá pra... Nossa. Não, a gente não pode... A gente não consegue interferir. É, a gente não... É, sim, sim. Mas eu acho que o Krinzão perde, hein, mano? Claro, mano. Você vai grudar muito dano também. Ah, você tá com a Light, véi. Mas a Light é fraca. A Light é fraca? A Light é muito fraca. Claro, claro que... É, claro que a V1 dela eu acho que é mais forte do que a V2 ainda, né, mano? Não sei. Eu despertaria mais dano. Nossa, senhor. Ah, mas... Perdeu? Perdeu já. O Krinzão perdeu? Perdeu. Vai, vamos lá, então. E quem ganhar contra o Krinz. Vai lá, Krinz. Beleza. Krinzão, lógico. Eita. O que foi? Tá com medo, mano? Tem o Kahn ainda também. Ah, tá. Não precisa sentir medo, não, véi. Eu não sou tão absurdo assim. Vem. O cara não morde, fala aí, né? Ele tá com medo. Não sei por quê. Não acertei em nada, né? Nossa, mas a fruta é muito bonita, hein, gente. De verdade. A alma. A alma é massa pra caramba. Peguei. É essa, mano. Você sabe o que ela faz? Não, eu nem quero saber. Cuidado. Não, a vela te dá... Vai ter que me atacar, mano. Uma hora ou outra? Calma ali. Caraca, não tá pegando. Como assim? Mas eu tô... Mano, o PVP aqui não tem como tá off, não, né, Kahn? Não. Ah, tá. Caraca, a gente é um bicho que tá acertando, velho. Tá off. É, tá off. O dele tá off, mano. Meu Deus, Lógico. Por que eu tô acertando? Eu achei até estranho. Eu não tô acertando ele, mano. Boa, Lógico. A cabra nem ativou o PVP, velho. Que merda, hein, mano. Pô, velho. Fez eu gastar tempo à toa, velho. Achei até estranho. Eu tava acertando, só que não tava vendo nada. E aí, tá on agora? Vai. Não, tá morreu recentemente. Morreu o quê, mano? É só ativar ali na... É só se ativar, mano. É só se ativar, velho. Na engrenagem, velho. Do lado do negócio de pirata. Só se ativar, velho. Ele não consegue, ele não consegue. Caraca, do lado da engrenagem. Aê, ativou. Caraca, tava tirando o PVP contra um... Ah, mano, que bosta, velho. Vai, vai, vai. Três, dois, um, vai leandro. Agora sim. Morreu. Já era. Caraca, caraca. Perdeu ele, já perdeu. Perdeu, já. Já, já foi, já. Morreu. Tá perdeu, já. É eu, Crazy, agora. Vamos lá, Crazy. Então, mano, você tá... E o Kahn, e o Kahn? Vai lá, o Kahn. Ué, é depois, né? O Kahn já tá no final. É o Kahn mais forte, né? O Kahn mais forte de level. É, Crazy. Taca esses teus... Tem raizinho aí, bobinho. Nossa senhora. Nossa, muito roubada essa fura também. Não, muito, muito roubada. Cara, eu acho que eu não acertei nada ainda. Rony, esse raio é... Morreu. Ah, tá vivo ainda. Quase, agora perdeu. Calma, toma, toma. Mano, você não acertou nada, velho. Não, vou acertar ainda. Acertar ainda. Calma. Mano, só futei muito boa não, errou. Morreu. Agora morri, agora morri. Não, não, só futei boa. Eu acho o Inês, tá mais forte. Vamos lá, agora. E vai lá. O Kahn agora? Vambora. Mano, eu vou apostar no Kahn, porque... Bom, é isso. Não, acho melhor não. Acho melhor não, porque a Félix não é despertada e ela não tentou os ataques ainda. Então, Inês, vou apostar em você, Inês. Eu só viro a casaca. Morri, rapaz. Ué, só futei o pezinho, hein? Já era, mano. Puta que fruta forte, Inês. Já era, já era, já era. Caraca, ele aqui, que fruta forte, hein, mano. Roubado, né, véi? Ó, toma, toma. Ah, mano, pra quê, véi? Mentira, mano. Ah, mano, muito otário, véi. Não, não, mentira. Ah, muito otário. Eu achei que nem eu morrer, eu achei que nem eu morrer. Desculpa. Eu tô otário, mano. Desculpa, eu achei que tava off, bebê. Eu tô lá no barco, véi. Matei, matei. Me matou, agora eu também tô longe, véi. Nossa. Nossa, muito otário. Ah, beleza. Como a gente já tá longe agora, ô, cara, depois eu preciso conversar com você, mano. Se você quiser, véi. Fechou? Tá bom, tá bem. Foi mal, meu Deus. Você tá com a Buda aí, né? Aham. Tá, eu vou farmar um bagulho. Não, nem quero falar com você mais, viu, Chris. Eu achava que você ia matar, mano. Não, desculpa, foi sem querer. Eu achei que meu bebê tava off. Tudo que você queria, é. Você acabou com o cara sem querer, né, Chris? É porque eu achei que meu bebê tava off. O cara me matou de graça. Não, não. Desativou aqui da observação e tudo mais ainda, véi. Não, não, desculpa. Eu vou te dar uma fruta. Ah, tá. Beleza. É, pra você fazer rage. Você não quer uma fruta pra fazer rage. Mano, eu tenho umas já, mas pode ser. Eu vou farmar aqui, véi. Ô, cara, depois você quiser conversar sobre aquela Buda lá. Eu tô atrás. Mano, galera. Eu tô atrás. Galera, eu achei que o bebê tava off. Eu achei, eu achei que o meu PVP tava off. Caraca, eu tô com uma perda da consciência, véi. Meu Deus. Aí, galera. Pronto. Me recuperei da crise de risos, mas voltando. O que que eu penso em fazer? Galera, eu penso em logo mais eu trocar a Mera, tá ligado? Eu não gostei muito da Mera e muitas pessoas comentam falando que a Mera não é tão boa pra PVP. E outras pessoas falaram pra eu usar a Buda. Eu não quero usar a Buda porque, bom, a Buda, ela é só corpo a corpo e eu não tô muito afim. E vocês comentaram muito pra eu usar a Goro, a fruta do Enel, a do Trovão. E eu achei bem interessante usar a fruta do Raio. Então eu acho que eu vou pegar e usar a Goro na final, tá ligado? Eu quero muito usar a Goro na final. Porém, galera, hoje eu vou despertar a minha Mera, mano. Sim, eu vou despertar a Mera, a Mera no Mi. Eu já tô ali com duas frutas no baú, tá ligado? O Crin já tem mais duas. Então eu vou despertar a minha Mera e também vou pegar um ataque da Mera, tá ligado? Ou todos, né? Vamos ver se esse vídeo aqui demorar umas duas, três horas assim de gravação, pá. Eu vou conseguir liberar todos os ataques da minha Mera. Porém, eu quero ver como é a Mera despertada antes de eu trocar a fruta. Então pra isso eu tenho que falar com o Crinzo. Porque é o Crinzo que vai me ajudar a fazer as raids, galera. É assim, né? Vamos fazer raid. E bom, é isso. Vamos esperar o Crinzo agora. Salve, salve, Crinzão. E aí? É, eu fiquei esperando aqui uma cota e... Pô, foi uma demora. Eu tive um ataque de risos, véi. Não deu, mano. Eu sei, mano. Você matou, mano. Eu juro. Foi sem querer. Foi muito sem querer, cara. Eu achei que o PP tava off. Eu falei assim, esse cara ganhou, então ele merece isso. Eu ia falar fogos, tá ligado? Porque, bom... Ah, tá. E aí você deu um fogo, ele... Você tacou fogo nele, mano. Ele explodiu. Mas enfim, aí, Cris. Vamos fazer raid junto? Nossa, sim, já. Você já tá level mil, né? Então, eu já tenho duas frutas. Dá pra despertar a minha fruta e a sua. Opa, interessante, interessante. Cara, no momento eu não tenho interesse em despertar fruta nenhuma, não. Eu tenho interesse em pegar fragmento, porque eu preciso de uma parada muito importante. Ah, então vamos fazer um monte de raid, então. Bora, mano. Você vai começar a denotar a fruta ou vai querer que eu dou a minha? Não, eu dou a minha. Tô indo lá. Fruta das bombas. Sabe a gente faz raid, né, maninho? Sim, fica lá no negócio de gelo. Vem pra cá, siga meu irmão. Tô indo, tô indo. Siga meus bons. Pô, eu gostei, mano. E aí, Crisão, dá pra nós fazer essa... Pô, o que eu tava vendo é que o Lost também pensa em despertar a fruta dele, mano. Depois de despertar a minha, dá pra talvez nós chamar ele. Não sei, até porque, bom, não sei se você quer chamar o Lost. Porque aí nós vai ter mais fragmentos, né, véi? É, cara, só que tem um porém. Lost é meio burrinho, né, mano? Mano, eu quero não saber ativar o PVP, mano. É, então. Eu não sabia ativar o PVP, mano. Então... Nossa, você já foi voando já, miserável. Nossa, que bom rápido da desgreita, viu? É, ela tem que ver despertada, fui despertada, consegui controlar ela. Mas você precisa usar qual fruta pra despertar? Cara, eu vou falar a fruta que eu quero usar na final, é a Shadow, mano. Por quê? Ah, ela... A Shadow? Então, ela tem um combo hit e kill. Eu sei até basicamente como é que é o combo, só que eu preciso de uma outra parada, além da Shadow. Cara... Entendi. O que eu penso em usar na final é a... É a Goro. A do Enel. É, até que é boa. Eu não sou idiota de querer usar a Light na final, mano. Não sou tão fã assim. E eu, a Mera também, né? Porque a Mera, pô, não é tão boa assim, tá ligado? Não é tão boa. A Mera é boa pra Farmas, tá ligado? Mas pra PVP ela é bem ruizinha. Ela é bem ruim em tudo, velho. Farmas em tudo. Ah, pra Farmas eu acho ela até que tranquila. Mas eu queria muito a fruta do Enel, tá ligado? Dizem que é muito boa. Tipo, muito, muito boa. Ela é, mano. Só que despertada. Mas tu já sabe a combinação pra vir fazer a raid com cria, né? Com pai. Sim, sim. Tô chegando aí. Eu tô aqui onde fica o Smoke, tá ligado? Não, eu já tô aqui fazendo a combinação, papai. Já tá fazendo a combinação já? Safe? Já, já. Mano, e se eu te falar? Vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma raid, mano. A minha também, mano. E eu vou iniciar, tá ligado? Ah, tá. Eu tô com zero fragmento, mano. Zero? Ah, eu também, velho. Tamo aí. Bom, será que a gente vai tankar? Mano, eu não boto pra quem a gente vai tankar. Não, eu acho que a gente tanka sim. Tá nós dois, de bom. Level 1000 e o... É, acho que a gente tanka sim, cara. Calma, eu tô procurando aqui a... Você demora, hein, velho. Eu tô procurando a entrada, mano. Já, já, já. Entra aqui, cadê você? Cadê a entrada, mano? Mano, que... Cara, você é muito bom, né, velho? Não, eu vou ter que usar a combinação também. Ah, tá. Entra aí, maninha. Calma aí. É vermelho. É vermelho, azul. Verde, azul. Isso. Calma. Verde. Aí, agora azul. Aí. Pronto. Tava sem o buraco, tá ligado? Vem cá, vem cá. Aí, tô aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, Crisão. Vamos lá, vamos lá. Nossa, moleque. Pô, eu tenho muita emoção fazer raid, velho. Não, óbvio que é, velho. Você tá maluco, mano. Já compra, já compra, já compra o raid. Pode pegar da... Como é, no que tu quer? Da mera. Sentir um calafrio aqui, tá? Aqui, ó. Tá aparecendo ali em cima. Calma. É aqui, não é? É uma calamera? Sim. Tá bom, né? É com esse bicho aqui, mano. É com esse bichinho aqui, ó. É com esse bichinho? É, é, é. É que é a minha primeira vez, né, mano, pô? Bem-vindo. Começar. Selecione o tipo de raid. Normal ou fechado? Normal. Normal, beleza. É. Chama, vigila e chama. Chama. Chama ela. Ó, 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 ó. Ó quem surgiu aqui. Ó quem surgiu aqui. Tipo, como um raio? É o Lost. Ah, mano. Nem puxa assunto, velho. Beleza. Só pega o meu chip e vamos. Beleza. Peguei aqui o chip. Nem puxa assunto, porque ele é legal barato. Sempre apagou. Tá, agora que eu peguei o chip. Agora você vem aqui, entrei dentro e isso. E tira o chip da mão e clica nesse bugulinho verde. Tá, tira o chip da mão e clica nesse bugulinho, né? É. Pronto. Boa. Nossa, mano. É, Crisão. É, mano. Vamos começar que é raid. É, Crisão. Triste, hein, mano? Mano, não deu pra nós. Não deu pra nós. Galera, nós tomou um pau, mano. Mano, eu vou falar sincero. Vou cortar no meu vídeo, mano. Eu vou cortar. Não, eu também vou cortar, mano. Nós tomou um pau, galera. Não, nós tomou um pau. Um pau, mano. Querido, galera, aí três segundos a gente morreu, velho. Vale nem a pena. Vale nem a pena, mano. Não, não, não. Rapaziada. De verdade mesmo, mano. Nossa, eu vou trocar muito a mera, velho. Não dá, não dá. Vou achar que eu vou trocar. E eu vou, filho, e eu vou upar mais, mano. E eu quero arrumar uma fruta pra tirar essa light. E o caso seria a Buda, que o Kanta e o Kanta. E eu quero... Então, eu quero a Goro, velho. E qualquer coisa, filho, eu pego uma fruta. Que ela é boa, só que só despertada, infelizmente. Sabe qual é? Qual? A do Crocodile. Ah, assim, né? A do Crocodile é boa, porque ela tem muito ataque de muito longe. Tipo, de pega de muito longe. Cara, uma pergunta. A Goro, ela é fácil de vir na loja? Sim. Só que qual o nome dela aqui? Ela é o Rumble. Vamos ver se tem Rumble. Não, o Rumble não tem. Aqui tem, ó. Bomba, espinho. Ela é essa aqui, ó. Cadê? Estrondo. Ah, ela é Estrondo? Eu achei que era a Gura, Estrondo. Não, a Gura é outra. Acho que é Terremoto que tá aqui. A Gura é Terremoto? Deixa eu ver. A Gura é a... A Domínio é a Op, né? É. E ela é boa? A Gura é Terremoto. Ah, ela é boa. Não, sei lá, mano. A Gura que é Terremoto, não é? É. E o Crazy, bora fazer o seguinte. Eu quero a Goro, mano. Bora fazer um teste. Bora fazer um teste, não. Uma proposta. Fala aí. Se eu pegar a Goro, eu te dou sem reclamar. Mas vai ter um porém. Ah. Se você pegar uma fruta da sombra, vai estar escrito fruta da sombra. Fruta da sombra, sei lá. Você vai ter que me dar imediatamente. Beleza, pode ser? Beleza, então. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou farmar. Eu vou sair daqui, vou ficar farmando igual um louco. E eu só volto no próximo vídeo, quando eu estiver pelo menos tancando raid, pra gente fazer raid. Eu também, mano. Eu acho que o quê? Level 1.700 a gente tá com uma raid? Ah, por aí, mano. Quase level 2.000. Praticamente. Mano, eu vou tentar pegar 1.500, mano. 1.500 a gente já consegue. Se o caminho da Buda, a gente conseguiria fazer agora. Demorou, então. Fechou, então. Fechou, então, Crazy. O esquema vai ser farmar, então, mano. É isso, Crazy. Valeu aí. Valeu, valeu. Tamo junto, mano. É. Pô, galera. É o esquema, mano. Ah, eu não consegui fazer raid. O esquema vai ser farmar pra fazer raid e trocar essa fruta, que eu não aguento mais. Sabe o que eu falo? Sonic the Red Rock. Mano, galera. Agora é 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Tá eu e o Lost aqui, porque eu troquei a minha fruta. Eu tava com a Mera, só que eu não tava gostando do resultado da Mera. Então, eu fui e testei com o Inê, com o Crazy, com todo mundo. E eu tava tirando o PVP muito, muito, muito da hora com a Magma. Eu fui e comprei a Magma, porque a Magma tá na loja. Então, eu chamei o Lost pra testar a Magma comigo, porque o Lost também tem a Magma, não é não, Lost? É, filho. A minha Magma é muito roubadinha. Vamos fazer uma batalha, então, de Magma? Aham. Eu tô usando bem a Magma. Mano, eu tô pensando até, velho. Filho. Eu também, eu acho que eu uso, velho. Cadê? PVP tá 1? Olha aí. Ah, calma, tem que sair, entrar. Aí. Aí. 3, 2, 1 e... Boa loja, valendo. Vai, vamos lá. Ô, só não mata, velho. Porque eu não marquei esse bloco aqui. Beleza. Não, mas aqui é do torneiozinho, não mata, não. Calma aí, que eu acho que... Mano, certeza se o PVP tá 1? Uhum. Não demorou, então. Meu Deus. É, tá 1. Loja, tá na água aí, velho. Calma aí, rapaz. Volta, volta, volta. Volta ali, volta ali. Tô sem energia. Aí, voltou, Loja. Meu Deus, toma. Aí. Nossa, o Krinzo... Mano, calma, calma, calma. Chegou alguém do nada. Meu Deus, é o Ine. Nossa, o Ine. Manda ali. Calma, o Ine tá lutando aqui, velho. Chegou arrebentando tudo, mano. Deixa ele lutar. Beleza. Toma, Loja. Toma. Ô, muito bom, S&P. A magma é, mano. Eu já achei a magma melhor do que a Mera. Ei, magma é despertada. Não é? Então, eu tô pensando em despertar ela, velho. Tô achando que eu vou usar a magma mesmo. Nossa, o Ine. Nós dois de magma. Nossa, o Ine tá apocando aqui com a fruta dele, mano. Ele tá apocando. Já era, Loja. Pronto, ganhei. Bom, agora é bom você se afastar. Cadê, Ine? Será que ele vai querer vir? Toma aí. Ó, apertei se ele vai querer vir, mano. Onde vocês estão? Eu tô aqui no torneio. Nossa, ele já chegou atacando. Polizeu? É, tô aqui no colizeu. Eu tenho que mostrar uma coisa pra ele. Nossa, ele tá querendo me matar, mano. Pô, o Ine tá apilanteando, hein. Ele tá querendo matar, mano. O maldito. Ó, ele chegou matando, mano. Que cara sujo. Ô, ele invadiu nossa PVP e chegou matando. Sim, o Ine chegou matando, velho. Já? E aí, gente. É, o cara... Tô indo pra essa. Mano, ele tava lá no meio. O Ine só chegou matando, velho. Caraca, mano. Você tá indo pra lá, ô Cris? Tô arregaçando ele aqui, né? Beleza, tô chegando. Nossa, mano. Que sujinho, mano. Eu e o Loja só testando aqui a fruta. O cara só chegou arrebentando, velho. Calma, vou ter que chegar aí e ativar meu PVP, velho. Cara, e sabe qual é o pior, Cris? Que eu parei lá no negocinho e perguntei. Você quer vinho, ô Bafu? Ah, quero ir pra ganhar balte. Nossa, que pilantra. Nossa, agora eu também. Bom, agora eu vou lutar com ele, mano. Tá morrendo, filha da... É, mano. Ele tá bem treinado, velho, Ine. Bem treinado? É porque minha fruta não tá completa. Mas eu regacei ele, filho. A fruta dele é boa demais, né, mano? Regacei ele. A fruta dele é muito roubada. A fruta do Ine é boa demais, velho. Mas é porque tu não viu a minha, Cris. A também. A minha é muito roubada. Só que ela não tem ator de desataque. Nossa, a fruta do Ine é muito roubada, velho. A fruta do Ine é muito roubada. A gente tem que tirar um PVP, velho. Calma. E o pior é que ele consegue ficar voando, né? Putz, é, perdi, mano. Bom, é isso, velho. Caraca, a fruta do Ine é muito roubada, tropa. Mas é isso, mano. Eu queria mostrar que agora eu tô com a Magma. A Magma tá aqui na loja. E eu comprei aqui na loja. E eu acho que eu vou despertar ela. Então, se vocês querem... Se vocês querem, não... Tá, eu não sei falar. Mas se vocês quiserem que eu desperte a Magma, é só vocês falarem, tá ligado? Ui, ela saiu da loja, mano. Enfim, eu comprei ela aqui na loja. Então, se vocês quiserem que eu desperte a Magma, tá ligado? Bom, vocês comentem aí que eu vou estar fazendo o que vocês comentarem. Ou se eu pego a Goro. Se eu tento pegar a Goro, a Daniel, tá ligado? Que é a fruta dos raios. Mas é isso, rapaziadinha. Eu torsei pouco ânimo porque agora é 3 da manhã. Mas é isso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti